Marilson Divulgações Divulgando o que a galera gosta de ouvir Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade E eu não sei onde está você Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim, eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Passou-me por tanto tempo Me deixando triste assim Não quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Hello, hello Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Pelo amor daquele amor Ao menos uma vez Pelo amor daquele amor Não emociona Eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Que tá do perigo Se ultrapassou Então pensa bem na sua sequência Deste de amo que você falou Acho que você não fica brincando Com a expectativa que você criou Vai! Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo é pra porteira Do coração vai dar tambor Vai ter igreja Sem mãe tomando cerveja Se quer isso fora Se não lhe beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo é pra porteira Do coração vai dar tambor Vai ter igreja Sem mãe tomando cerveja Se quer isso fora Se não lhe beija Não emociona Eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Que tá do perigo Se ultrapassou Então pensa bem Na sua sequência Deste de amo que você falou Acho bom você não Ficar brincando Com a expectativa que você criou Vai! Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo é pra porteira Do coração vai dar tambor Do coração vai dar tambor Vai ter igreja Sem mãe tomando cerveja Se quer isso fora Se não lhe beija Você tá cruzando a fronteira Do coração vai dar tambor Vai ter igreja Sem mãe tomando cerveja Se quer isso fora Se não lhe beija Então vai embora Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Não vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você tá louca pra voltar Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Não faz assim Eu me deprimo todo sem você aqui Não faz assim Sem esse amor, meu Deus, o que será de mim? Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você tá louca pra voltar Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Foi difícil seguir A vida sente Não dá pra ser feliz como alguém Que infelizmente somente Que infelizmente somente Amei uma cafajeste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não faz Mas Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Amei uma cafajeste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não faz Mas Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já soltei Que eu já soltei Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Que não sou eu Que não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o teu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto meu coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo E vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dia que quase caímos Mas olha nós, somos humanos Sorrimos e também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dia que quase caímos Mas olha nós, somos humanos Sorrimos e também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Cabeça quente Briguei de novo Briguei de novo Decretei nosso fim Inconsequente Inconsequente Em direção à lua Em direção à lua E em direção à lua Ué, ué, ué Cabeça quente, briguei de novo Decretei nosso fim Inconsequente, ciúme bobo Me fiz infeliz Demorei pra aprender A razão tá com você Mas por nós, me escuta Sem tu, sem mim Porrada de saudade Batendo aqui Sem tu, sem mim Sem você na minha vida É o fim Estação do Arroz Toda vez que cê vai Uma parte fica Só pra machucar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque Algo amor não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada a sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque Algo amor não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada a sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não der nada a sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não der nada a sério Ó meu amor, por que que você chora? Porque já vou embora, mas eu tenho que voltar Não chore não, venha cá me dá um cheiro Acabe o desespero, venha logo me abraçar Abraça eu, abraça eu, abraça eu Ou beija eu, beija eu, beija eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Me lisca eu, me lisca eu, me lisca eu Nosso namoro tá bem enraizado Ele não vai ser deslanchado, só porque eu vou viajar Nessa distância ninguém tem nada com isso Eu tenho compromisso, eu só nasci pra te amar Abraça eu, abraça eu, beija eu, beija eu É de dar água na boca quando eu olho pra você É de dar água na boca quando eu olho pra você E o meu coração coitado fica logo acelerado Fica doido de prazer Fica doido de prazer E o meu coração coitado fica logo acelerado Fica doido de prazer É de dar água na boca quando eu olho pra você É de dar água na boca quando eu olho pra você E o meu coração coitado fica logo acelerado Fica doido de prazer E o meu coração coitado fica logo acelerado E o meu coração coitado fica logo acelerado E o teu amor, me enfeiçou E o meu coração, me de repente me deixou E o meu coração, me de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo que eu gosto É totalmente prazer Eu fico mó Desta, eu hei de ver você bater em minha porta Desta, é sempre assim quem ri por último ri melhor Desta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma delas você vai me encontrar Desta, eu hei de ver você bater em minha porta Desta, é sempre assim quem ri por último ri melhor Desta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas